oi ratão é com a luz ligada e aí tá tudo bem também graças a deus boa noite hoje no canal, boa noite comentário boa noite seu Tarcino, boa noite André e boa noite quem estiver me vendo pode estar na sua casa ou pensa é isso aí, obrigado é isso aí, cheguei aqui um pouquinho já quase escuro, né seu Cláudio é verdade, mas dá certo, né tá chovendo eu pensei que tava chovendo aqui, acredita já tá chovendo, né não, a gente ouviu muito só barulho assim de trovão, né muito trovão, mas eu pensei que tava chovendo pra cá, que o tempão tava assim fechado, né, choveu não, né choveu não, hoje não só se foi pra serra, né, ali mais pro lado da serra foi, né ó, é por isso eu falo a gente tem fé aí no senhor tudo dá certo, mas alto é o céu a gente bebe água dele ó, benção é isso aí é, seu Cláudio, eu vim aqui, né, já nessa tardinha porque eu queria trazer aqui uma benção que mandaram, né, pra vocês hoje é que dia é hoje? sexta-feira sexta-feira santa é ó, benção é isso aí sexta-feira santa, né, um dia muito importante, né é verdade, certeza nós, pra amar uns nos outros como você ama todos nós e somos família nós vamos ao nosso atacelo a dona André ama vocês porque é benção, é benção é toda a família ama vocês boa noite do canal e boa noite comentário feliz semana santa boa noite, santa Assis boa noite, dona André quando vem a gente boa noite, anjo do canal boa noite, comentário feliz dia dada feliz semana santa pra vocês todos pra vocês todos e amém seu Paraguai você e a sua esposa que tá me vendo olha, ali eu fiz a chiada, ó o caixa bonito aí tá linda, né, o caixa tá linda, linda quem fez? ela mesmo ela mesmo ela mesmo foi, Clarinha? foi, viu? então ficou legal, rapaz olha que caixa muito bonito, viu, o penteado fica na sala mesmo porque eu tava no quarto o carro estressando, né é mas se pentear essa é na sala mesmo o terceiro na sala é pra todo mundo na sala foi pra sala e se vê é isso aí não precisa ir quarto e quarto não precisa não é aqui tá um pouco escuro se eu ligar o flash será que será que melhor, hein? pois isso ó, eu dei uma clareada aqui na tela se eu ligar aqui e vê aí se incomoda muito vocês tá bom fica ruim? tá bom pra mim fica bom aqui o pessoal que tá assistindo fica melhor, imagina tá bom maravilha é isso aí seu Claudio eu trouxe aqui falando da Páscoa, né nós estamos na sexta-feira santa e aí teve uma pessoa que mandou aqui um presente pra vocês, tá bom um presente aqui especial de Páscoa era bom botar o celular no silencioso porque se não eu trouxe aqui um presente especial que mandaram pro senhor tem presente pro senhor e tem presente pra família, né família toda é presente de Páscoa tá bom? graças a Deus maravilha vamos lá saber o que é? bora bora vamos lá, crianças vamos lá olha que benção tem essa sacola aí tira essa daí Riquelme, por favor chocolate é chocolate, é? é creme creme essa aí é um presente aí pra pra família toda, né principalmente pra quem tem cabelo cacheados é então é todos, né Dona Leandro praticamente todos tem cabelo cacheados, né bora lá vamos ver pronto olha aí o que foi que veio o presente aqui, ó da Páscoa esses esses dois essas duas caixas aqui tá bom? aqui, né é vamos dar uma olhada aí o que foi que veio quero ver se vocês sabem o que é isso aí sabe o que é? pode jogar lá não, primeiro olha o nome aí pra senhora eu quero ver que a senhora vai descobrir o que é ixi, rapaz Panetone ahn? é, abri pra ele vai abrir pelo fundo é é por aqui é pela lateral aê pronto aqui já abriu um lá o Riquelme já abriu um vamos ver o Riquelme já abriu do lado errado aqui ó tá escrito aqui ó colomba né tá vendo colomba é o é o chocotone de pasto, né aí não, é diferente um é chocolate e o outro é diferente o sabor, viu eu digo o mesmo jeito sim muda o sabor, é olha que lindo, né até a embalagem é bonita olha é e é diferente a gente aqui é chocolate parece bolo de aniversário parece bolo de aniversário é isso mesmo e aí gostou Dona Leone do presente amei primeira vez e aí seu Cláudio gostou gostei adorei só vai gostar mais quando comer um pedaço né seu Cláudio é isso aí olha aí pessoal maravilha né primeira vez que eles estão ganhando presente desse tipo aqui né seu Cláudio é é verdade vamos comer também pela primeira vez né é verdade maravilha espero que gostem né é foi uma pessoa que tem ajudado aí vocês né todo mês pagando aí o aluguelzinho pra vocês aí sabe quem é Dona Maria Dona Maria né Dona Maria é foi ela mesmo a Dona Maria é uma benção ela mandou esse presente aí pra vocês viu presente de Páscoa e a Dona Maria também ela mandou cem reais pro seu Cláudio comprar o almoço de domingo de Páscoa viu mandou mais cem reais aí pra comprar as misturas maravilha né seu Cláudio o almoço do domingo de Páscoa já tá garantido é isso mesmo Dona Maria muito obrigado aí pelo presente que a senhora mandou os presentes de Páscoa e ainda mais cem reais pra seu Cláudio fazer aí o almoço né do domingo de Páscoa oh benção Dona Maria obrigado né peço a benção a senhora mandou todo mês a senhora mandou essa benção todo o céu obrigado a essa benção a senhora mandou agora mandou de cem real abençoado e a senhora é abençoada de Deus e a senhora e toda a sua família obrigado Maria Deus deu muito o céu de vida da senhora muita saúde e felicidade todo mundo vai passar nessa terra só ter de pé e a sua família e todos vocês que estão nesse canal do seu batido só o canal de benção só a benção oh benção é isso aí já já as crianças vão comer aqui viu seu Cláudio mas é porque eu quero logo antes aqui agradecer porque tá escurecendo quanto mais escurece aí a imagem vai ficando um pouquinho mais é verdade e a amuriçocca muito tô vendo aí só a amuriçocca passando na cabeça da Dona Eliane olha aí na minha cabeça como é que tu chama a amuriçocca ou tu chama elas aí é isso aí pois tá aí vamos agradecer aqui mandar um abraço pra minha amiga Dalva Yasumura de São Paulo minha amiga Dalva Yasumura ela mandou cem reais pra ajudar no galinheiro viu oh benção maravilha aí é pra nós construir o galinheiro aí nas galinhas do seu Cláudio oh benção tem aqui também é um casal Solange e Roberto da Ilha de Itamaracá eles mandaram trezentos reais que também vai ser pra ajudar no galinheiro também viu seu Cláudio oh benção maravilha é isso aí é cem reais meu amigo José José Batista de Cubatão ele mandou cem reais seu Cláudio para comprar os remédios do senhor viu inclusive já está aqui na sacolinha não é dona Liane oh benção oh benção maravilha isso aqui os remédios né quatro pulmadas pro seu Cláudio e ainda um shampoo com condicionador né pra família eu comprei isso aí já pra vocês cuidarem do cabelo andar cheiroso bonitinho oh benção maravilha e ainda veio essas pulmadas aqui seu Cláudio olha que maravilha apareceu porrada de pulmadas cem reais deu pra fazer tudo isso aí dois olhos dois olhos de girassol ainda caiu um olho é dois olhos quatro pulmadas né pro senhor continuar cuidando né seu Cláudio cuidando com certeza cuidando né deslaçadão né esse já deu né tem esses olhos todos no seu canal esse é o senhor os olhos no canal os comentários agradecer todo mundo esse aí né porque Deus é bom na nossa vida Deus é bom né sim é maravilhoso oh Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso é isso aí só agradecer só agradecer é por certeza ó tem mais aqui deixa eu ver quem é que falta nós agradecer irmã de Santa Catarina irmã de Santa Catarina ela mandou cinquenta reais seu Cláudio deixa eu ver aqui esses cinquenta reais é pra o exame do senhor o senhor já fez o exame não de sangue né sangue é e esses cinquenta reais é pra interar o exame viu o exame tá aí ainda viu pois é o senhor já sabe quanto é tem não o outro foi na pagamento ele lá ele lá eu tô pedindo lá de Fortaleza eu sei tem que ligar a palavra tem que ligar a palavra pra lá de Fortaleza perguntar é tem ainda tem uma aí dona Latória viu falta a receita pra irmã daí a gente viu o preço é né pois pronto aí seu Cláudio tem aqui também a minha amiga do Cineia do Rio de Janeiro ela mandou também cinquenta reais viu ô maravilha aí eu vou passar pro senhor né vou passar pro senhor esse valor aqui cinquenta da irmã de Santa Catarina e o cinquenta da dona do Cineia pro senhor fazer esse exame viu tá legal ô benção maravilhosa é o material do galinheiro a gente comprou foi trezentos e trinta e dois reais é a porta de a porta do armário da pia cento e sessenta viu que a gente comprou também tá certo só prestando conta aqui do que a gente gastou trezentos e trinta e dois material pro galinheiro que o senhor Gil vai fazer agora nessa próxima semana ele vai Deus quiser vai concluir o galinheiro ele vai colocar também a janelinha da pia né a porta debaixo da pia pra ficar bem bonitinho então pronto vamos lá eu quero ver vocês vai escolher um aqui dona Eliane pra vocês comerem agora já jantaram ou não? não já vamos jantar ainda mas vamos comer um pedacinho né eu quero que vocês comem um pedacinho pra vocês saberem como é o sabor né primeira vez que vão comer essa delícia aqui eu quero aproveitar seu Claudio também agradecer a dona Maria que ela mandou também um de presente pra minha família viu ela apresentou a minha família também com um desse aqui eu amei tá todos nós gostamos tá dona Maria muito obrigado pelo presente que a senhora mandou né e aqui ela mandou dois diferentes pro seu Claudio com dois sabores diferentes dona Eliane vai escolher qual? de chocolate de chocolate qual é o sabor do outro hein esse aqui né um é colomba é o nome né um é colomba é o mais clarinho e o outro é chocolate né pode escolher vai escolher aí tá é o chocolate tá ruim tá ruim tá ruim vamos lá tá assim também não precisa estar assim pra mim não você ganhou qual né foi esse? foi esse chocolate é esse não você ganhou de presente foi um desses aqui nós ganhamos de chocolate foi foi de chocolate presente da dona Maria esse aí é diferente aí vocês comem aí é quando comer amanhã sobremesa né dona Eliane é meu filho aí esse aqui é o queixo daqui isso aí é um é um tipo um açúcar é um negócio açucarado abaixou uma mosca aí fazer as fatias assim olha tem uma mosca aí ô mosca até de noite mosca né isso parece bonitone parece que tá bonito né parece bonitone vai clarinha ô mordida depois diz aí se tá aprovado viu clarinha a dona Maria gosta de fazer as crianças felizes dona Maria é uma benção é isso ó olha não vamos comer muito não porque ainda tem a janta né é muito grande viu tá muito grande é vai comendo aí devagarinho dona Maria vamos provar dona Maria a senhora mandou viu ô benção primeira vez né seu código gostoso é gostoso 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 dona Maria ô benção vai lá dona Eliane gostoso dona Maria muito obrigado pra mim não não quero não obrigado quero não viu eu não quero mesmo quero não obrigado tirou tem que comer um pouquinho porque senão não vão jantar né que sai começa a é tchau tchau